Salve galera, do Clássico Planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu já me preparei aqui, tá? No vídeo anterior a gente fez as missões do Modo História. E aqui a gente vai continuar, tá? Aqui tá pedindo pra gente poder tá fazendo a limpeza do piso do set, tá? A aniquilação da linhada aqui, no caso, quarto piso. Eu vou lá sem o... Mano, vamos usar o rango, tá? Vou colocar aqui pra estar utilizando o rango. Porém, o meu poder aqui eu acredito que ele já esteja o suficiente. Vamos colocar aqui melhoria, ainda preciso dessa daqui, tá? Vamos utilizar o rango. Eu espero que ele não morra aqui em batalha, tá galera? Porque esse boss aqui, ele é interessante. Meu poder já subiu pra 6, quase... Mano, 6k e 500. Eu tava com 5k e pouco ali de defesa. A gente pedir aqui, ó. Pode ver, ó. Eu tava com 5k aqui e o boss, poder recomendado aqui, ele tá pedindo pra eu... 5 mil. Uma dica que eu vou entregar aqui pra vocês agora, galera. É evoluir até o level 28. No vídeo anterior eu falei que eu fiquei travado aqui. Eu não tô evoluindo mais o XP porque eu preciso tá liberando essas missões. Então, se a gente clicar aqui, ó. A gente precisa concluir aqui. Ele te obriga a você fazer as missões do Modo História pra você continuar evoluindo no jogo. Então, tem que continuar aqui. Porém, eu já... Mano, já de início eu quis pegar o level 28 pra liberar 2 bolsos, tá? Isso vai te ajudar muito em qualquer lugar. Porque você pode estar usando uma granada, alguma outra coisa e um kit de cura, tá? Então, isso é extremamente importante. Fala nem cura. Deixa eu pegar aqui uma cura aqui. Mas ela tá dura, tá? Deixa eu procurar onde ela tá aqui. Beleza? Já peguei. Eu vou deixar aqui e curei um pouco a vida, né? Pra gente poder já ir lá tranquilamente sem passar nenhum sufoco. É... O boss de lá, mano... Eu já enfrentei ele uma vez, mas eu tava bem fraco. Eu sofri pra ver como é que ele era. E eu verifiquei que não tem, mano... É... Esse conteúdo aí é no YouTube, né? Vamos verificar aqui. Coloca pra cá. Não, não, não. Fecha. Olha o boss aqui, ó. Vamos dar uma paralisia nele? Olha lá, ó. Essa habilidade aqui é muito boa. Vou manter a distância sobre ele. Certo? Ó, vou deixar o rango. Toma. Beleza. Tomou um porcadão. E agora, olha lá. A gente vai em cima. Ele vai ficar um tempo parado aqui. Eu já vou usar a cura. Beleza. A granada nele. É necessário... Ué, cadê o rango? Ih, mano. Acho que ele passou por cima do rango, hein, mano? Nossa, eu nem vi, velho. Não traga o macaco pra cá, não, tá, galera? Traga ele pra cá, não. Nossa, eu nem vi. Eu acho que ele passou por cima. Nossa, mano. Tadinho do rango, mano. Eu não vi, velho. Eu não vi. Toma. Granadão. Espera. Vou esperar encher minha habilidade aqui. Certo? Caraca, mano. Comenta aí, galera. Depois eu vou ver o vídeo que aconteceu com o rango. Nossa, caraca, mano. Tomou só um, velho. Ah, não gostei, não. Toma. Pancadão. Girou. Ele vai me atacar. Vou paralisar ele, ó. Toma. Beleza. Vai tomar outra. E não fica batendo de frente com ele, não, tá? Deixa eu encher suas habilidades aqui. Ainda mais essa aqui, ó. Aconselho você estar utilizando essa aqui, ele paralisa. Aqui a vida. Paralisei. Tomou o pancadão. Correu, tá, galera? Olha a vida dele. Muito fácil. Não precisava ter trazido o rango. Caraca, mano. Ele morreu que eu nem vi, mano. Tava tão... Eu não sei se ele ficou na frente. Depois eu vou rever o vídeo aqui, galera. Tardinho. Pronto. Muito fácil, tá? Recompensa pela conclusão. A gente ganhou mais cinco pontos aqui. Pra... Pra dar pro rango. Vamos ver. Aqui ele morreu, mano. Certo? Aniquilação da ninhada. Agora a gente tá precisando... Vamos verificar. Caraca, tem que voltar lá, hein? Então, atual... Ixi, a gente tem que melhorar aqui. Carniça apodrecido. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Me preparar antes de ir. Galera, antes de ir, eu vou melhorar aqui. Eu tô com uma arma aqui também, ó. Qualquer coisa eu uso a minha Desert Eagle, tá? Eu vou melhorar aqui a pontuação de medalha. Medalha de produção. Deixa eu melhorar esse aqui. Especialista em que aumenta seus PVs máximos. Ah, vamos ver. Vamos colocar aqui. Melhorar. Tô com bastante ali, tá? Pera aí, vamos lá. Beleza. Acumulação rápida, que é isso. Reduto o requisito de ativação para o potencial oculto. E cinco ataques básicos. Posição de dano recebido. Menos dois. Tem que ideia disso daqui. Vamos atribuir. Mestre da defesa. Aumente a defesa em dez. Então, olha isso aqui, ó. Mestre do ataque. Aumenta o ataque. Certo? E cada um vai balanceando o outro aqui, ó. Esse aqui, nível máximo alcançado. Por isso que ele foi grande, tá? A gente pode estar... Vamos melhorar tudo isso daqui para o level máximo, ó. Para a gente ver como é que ele vai ficar aqui, certo? Olha como é que está aqui a recompensa. Liberou. Bambu despedaçado. Causa com habilidade de batalha. Eu acho que decidi crítico no próximo ataque. Vamos liberar essa daqui. Perfeito, tá? Deixa assim por enquanto. A gente já evoluiu bastante. E esse daqui é de craft. Após cortar um ar. Aqui é jet craft. Aqui é para a gente poder estar aumentando de ataque, tá? A velocidade de movimento em 14%. Aqui mestre da restauração e cura em 14%. Vamos gastar toda essa pontuação aqui. Porque pelo que eu estou vendo vai ser extremamente importante. Recorrer aí das jogatinas, tá? Vou gastar tudo aqui, tá, galera? Ficamos sem. Prontinho. Vamos ver como é que ele está aqui agora. Vamos tomar uma água. Pera aí. Está tudo certo. 5k e 800. Vou verificar aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode estar fazendo. E liberou. Vamos ver. Profissão. Não. Precisa concluir o M19. Carambola. A gente vai ter que concluir isso aqui. Eu quero ver esses baratos das profissões, tá, galera? Então se bora. Vamos lá com tudo. Para ver se a gente passa por esse chefe aqui, hein? Vamos lá. Bom, então o nosso nível de combate não é adequado para esse tipo de inimigo, tá? Mas eu estou mesmo assim aqui. Toma. Ele não paralisa, mano. Toma. Nosso nível não é recomendado, mas eu estou aqui. Olha, ele vai soltar especial. Vou tentar paralisar ele. Toma. Ele não paralisa, tá, galera? Cuidado. Vou usar a cura aqui. De longe eu vou utilizar uma granada. Ok. Tirou 200 de live. Perfeito. Ele está de longe me acertando. O esquema é esse, tá, galera? Manter-se distante, tá? Na hora que ele soltar especial a gente bate nele, ó. Tomou dois pancadão aqui e uma giratória, tá? E ainda vai... Opa! Saímos daqui. Ele vai sofrer com uma granada de longe, ó. Sorte aqui de longe. Granada é extremamente importante e não é difícil de se conseguir. Bate nele aqui. Ok. Ele vai vir com especial. Eu também irei, tá? Prontinho. Lockout. Pancada nele. Saí, enchi a vida. Vou esperar aqui minhas habilidades encher, tá, galera? Granada de longe, tá? Granada ajuda demais. E toma. Tomou um pancadão ali pra ficar esperto. A gente não está no nível adequado pra ele, mas a gente está aqui enfrentando. Porque nós é doido mesmo, tá? Vamos lá. O esquema é esse. Nem que ele te dê umas pancadas aí, ó. Deixa eu ficar um pouco mais longe. Perfeito, ó. Granada nele. Pra não deixar ele se recuperar. Perfeito. Olha aí. E a gente vai seguir com essa estratégia adiante, hein? Tá, ok. Tá quase lá. Tomara que ele não fique enfurecido que nem a doida lá do... Do outro boss. Pronto. Já fizemos aqui. Ih, rapaz. Tem essa de ficar enfurecido, tá, galera? Então corre. Não deixa ele ficar enfurecido. Três segundos. Não deixa ele ficar enfurecido, galera. Mata ele antes. Pera, pera. Corre. Ai, caramba. Não deu tempo de eu correr, mano. Não deu tempo de eu correr. Mano, esse aqui é intenso, tá, galera? Não deixa ele te acertar. Eu ia correr pra poder me curar. Não deu certo. É mínimo novo. Você pode aumentar o poder no meio do seguinte, tá? Então o barato foi insano aqui, tá, galera? Vamos ver como é que está a minha roupa. A gente vai lá de novo. Só que dessa vez eu não vou moscar. Quando ele chegar nessa certa... Nessa certa... Nível ali. Eu vou usar a granada, tá? Tem que correr porque ele tira um dano muito grande. Vamos lá de novo. Parar até louco aqui, hein? Eu pensei que ia ser fácil. Vamos lá. Continuar à frente. Vamos ver se a gente consegue fazer a eliminação dele assim, tá? Beleza. Corre. Enche a vida. Beleza. Não pode deixar a granada. Perfeito. Beleza. Estamos indo. Continua. Vou correr. Tá? Granada nele. É. Não consigo usar. Beleza. Toma. Perfeito. Não vou deixar a minha vida... A habilidade está carregando. Eu vou fazer o seguinte, tá, galera? Vou esperar ele soltar isso aqui. Eu já vou trocar já pra... Aí. Vou utilizar essa arma aqui agora. Tá? Não vou deixar ele... Ó, tem 40 segundos aqui. Eu vou esperar, galera. Pra encher minha vida, ó. Toma. Granada. Beleza. Eu vou esperar aqui encher. Nossa, esse aqui tira muito pouco, tá, galera? Deixa eu colocar aqui minha arma de volta. Ok. Enchi. Espera. Tem 18 segundos. Beleza. Beleza. Corre. Não deixa ele te acertar. Mano, ele tá ficando enfurecido de novo. Corre. Corre, galera. Corre. Não deixa ele te acertar. Vixe, ferrou, mano. Vai me matar. Agora ferrou. Já era. Morri de novo. Oi, mano. Nossa, velho. Vamos reviver. E, galera, é o seguinte, mano. Esse boss aqui, ele é difícil ali no final, tá? Então, eu vou... Eu vou ver se eu evoluo um pouco mais as roupas aqui. Vou ficar fazendo a dica que eu entrar aqui pra vocês. Eu não vou ficar lá indo toda hora, não, perdendo tempo, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no laboratório zero. Vou nos laboratórios e pegar as recompensas aqui pra eu poder estar evoluindo um pouco mais a minha roupa. E vou esperar o rango, tá? Ele voltar, porque ele pode estar me ajudando lá, tá, galera? Que na hora que o boss ele fica lá enfurecido lá, ele vai poder estar me ajudando a fazer a eliminação dele antes dele ficar doido lá, beleza, galera? Então, se você chegou no cara através desse vídeo aqui, já se inscreva pra você não perder o próximo conteúdo, beleza? E essa é a dica que eu entrego pra vocês aqui de agora. Por enquanto eu tô travado, meu XP não vai bloquear, mas eu vou melhorar um pouco a minha roupa aqui pra eu não ficar tomando um dano considerável dele, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!